Cada lugar tem uma característica que mistura não só os conceitos culturais todos, mas o conceito energético que leva a você. Eu, por exemplo, vou falar um pouco dos lugares que passei aqui. Eu passei, por exemplo, em Bristol, em Colômbia. Eu fui em Ontário. E eu fui em algumas partes ali do Canadá. Fui também até... Esqueci o nome da cidade lá. Depois de Banff lá, é outra província. Eu vou lembrar. Deixa eu pegar aqui o mapa do Canadá. Províncias e territórios do Canadá. Vou lembrar aqui o nome da hora que eu venho. Vou lembrar, não. Vou ler Alberta. Eu rodei de carro. Eu rodei 4 mil quilômetros uma vez que eu fui, entre British Columbia e Alberta, uma vez. E rodei uns 2 mil e pouco em Ontário. Eu só não fui nos outros lugares lá. Eu fui em Quebec. É uma província de Quebec também. E eu senti magnetismos diferentes em cada lugar que eu fui. E eu ia lendo a característica magnética do lugar, analisando, lógico, porque cada vez a gente ia ficando melhor nisso. O que eu senti? O primeiro lugar que eu fui foi Toronto. E eu fiquei em uma zona residencial essa primeira vez. A energia não era tão... Era boa, era calma. Mas tinha... E eu andava por Toronto. Toronto tinha uma certa correria. Tinha um magnetismo diferente. E não era exatamente a característica que eu esperava conhecer do Canadá. A segunda vez que eu fui, que eu fiquei em Toronto, eu fiquei no centro, velho. Ali eu fiquei em depressão, velho. Eu nunca senti a energia da depressão. Eu não sou uma pessoa depressiva. Eu não sou uma pessoa com capacidade de sentir depressão. Mas ali eu senti um vazio tão grande que eu não sei o que foi aquilo. Até hoje eu ainda não sei. Da região. Aí eu fui analisar o que era aquilo que eu estava sentindo. Daquela região de Aquerá. O Canadá. Eu vou falar depois das regiões que eu passei. Toronto. Mais de 50% das pessoas que vão para Toronto vão para questões financeiras. e pelo menos 50% não são canadenses. São seres de fora. Que vão para lá pela questão financeira. Se afastam. Muitos chinês, muitos indianos, muito tudo. Se afastam dos seus países por uma questão financeira. E a energia que fica... Eu não sei se é uma energia de saudade, se é uma energia de... Eu não sei o que era aquilo. Eu não sei dizer o que foi aquilo. Mas era uma energia de vazio. Talvez pela questão financeira. Eu fui estudar inglês. E eu precisei fazer um trabalho tão grande. Porque eu não tinha vontade de fazer mais nada. No segundo dia que eu estava lá. Meu Deus. Até que eu entendi. Eu estou sentindo a energia do lugar. Eu não senti isso da outra vez. Dessa vez eu estou sentindo. Aí eu tive a oportunidade de ir a Vancouver. Que é bem mais calmo. Mas ainda assim. Aí eu saí. E eu não consegui proceder. Era para ter ficado 20 dias em Vancouver. Deu 8 dias sair de Vancouver. A energia estava meio forte também. Aí de carro. Fui subindo para... Aí comecei a rodar. Foi aí que eu resolvi rodar tanto dentro do exato. Aí eu conheci o Canadá. Aí você começa nas cidades calmas. Aí você sente a energia da calma. Aí vai embora. Toda aquela sensação. Vancouver também é uma cidade de migração. Aí eu senti. Eu passei por... Deixa eu pegar aqui o mapa de lá. A cidade. Passei por um monte de cidades. Cada lugar... Vancouver... Eu subi. Fui para... O que é que eu vou achar aqui? É o lugar onde a galera... Whistler. O meu lugar que eu fui para passar em Whistler. Era o lugar onde a galera vai... Esquiar. Ou a outra energia. Apesar de ser uma cidade turística pequenininha. Aí eu comecei a sentir. Mas melhor do que isso. Foi quando eu fui para lá para o meio. Para a região de... Foi para sem camps. Super clean water. Clean water na volta. Super calmo. E ali eu senti a energia do canadense. A energia da galera no fim. Sem ninguém ali perturbando. Sem ninguém. Só tinha os caras que moravam ali. As pessoas totalmente calmas. Simpáticas. E sem correria. Aí chega eu me acalmei. A energia... Aí eu comecei a respirar. Finalmente a energia. Ali eu passei. Os melhores momentos que eu já estive no Canadá. Já foi naquela região ali. Do meio ali. Kellops. Kelona. Jasper. Banff. Foram as regiões. Apesar que Banff. Se eu não me engano. Já fica perto do Chevinga. Fica em Alberta já. Mas tudo bem. Aquela região ali. Foi ali que eu senti a energia. Foi até Calgary. Calgary já era um pouco mais agoniado. Mas também era relativamente calmo. Mas era um pouco mais agoniado. Banff. Se eu não me engano. Já fica em Alberta sim. Ali eu senti a energia característica. Aí eu saí. Da outra vez. Quando eu comecei a viajar. Eu estou falando das regiões. Porque é muito importante. E vocês vão poder fazer esse comparativo depois. Com as cidades que vocês moram. O lugar onde você está. Eu saí de Toronto. E comecei a dirigir em direção a Quebec. Que eu fui visitar meu irmão em Montreal. Na subida. Aí a energia já desce bem diretamente. Já calma, velho. A energia ficou bem forte em Montreal. Em Montreal eu senti uma energia bem forte. Primeiro que ela é uma província muito forte. Ligada à França. E eu não sei porquê. Eu achei até meio deselegante. Por parte da província de Quebec. Vocês que moram no Canadá. Me corrijam, por favor. Mas eu achei. Em todas as placas da estrada. Tinha assim. Inglês. E em pequenininho. E em francês. Ontário respeitava. A linguagem. A segunda linguagem do Canadá. Assim. Que é a segunda. É só a província. A única província que fala em francês. É a província de Quebec. Porque quando teve a guerra lá. E a Inglaterra venceu. E manteve o Canadá como. Até hoje em dia. A rainha da Inglaterra. Rainha do Canadá. Inclusive. De forma simbólica. Mas é. Ela mantém. Eles deixaram com que a França. Ficasse com o Quebec. Naquela região ali. Para não espantar os caras dali. Aí todos os lugares. Tem uma placa em francês. Quando você entra em Quebec. Eles tiram o inglês. Só tem francês. Então você não sabia mais o que. Arrete. O arrete. O teu arretado era. Né. Pare. Que era. As plaquinhas. Em francês. No caso. Eles falavam lá. Sei lá. Eu não sabia mais. Eu falei. Meu Deus. Como assim. Como é que. O Canadá inteiro. Tem em francês. Quando você entra na província em francês. Eles tiram o inglês. Eles tinham uma. Então eu senti um magnetismo. Bem forte. No sentido da. Na província de Quebec. Principalmente na parte de Montreal. Eu senti até diferença comportamental. Pode ter parecido. Pode ter parecido. Energeticamente também. Pode ter parecido. Impressão. Mas não foi. Acho que. Dentro daquela região. Então...